Onde tesão é assim Papo de ciúme, isso muito me estressa Quero ficar comigo, mas não se apega Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Porque já me cansei, deste tal compromisso Quero chegar, quero sair, ninguém tem nada com isso Então vou dar um papo, meu coração é vagabundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Um papo de ciúme, isso muito me estressa Quer ficar comigo, quer ficar comigo, mas não se apega Mas não se apega, mas não se apega Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Porque já me cansei, desde tão compromisso Quero chegar, quero sair, ninguém tem nada com isso Então vou dar um papo, meu coração é vagabundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, onde tesão é assim Eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém, onde tesão é assim Eu não sou de ninguém, onde tesão é assim